A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Não sei se, mas... Não sei se, mas... Não sei se, mas... É um grande grandeza do mundo. O que é? O que vai chegar? Vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Ok. Então, o que é? Ah... O que é? O que é? O que é? Ok. O que é? O que é? O que é? Não sei se, mas... O que é? 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 Você... O que é? Eu acho que você pode usar. Nossa! Como é? Não tem nada aqui. Tem vários outros. Não tem nada. Tem outros outros. Vamos lá. Eu estou aqui. Ah, não é muito bom. Fiquei... Vamos lá. Fiquei... Fiquei... O que está acontecendo? Não é isso? É um inimigo que está destruindo. T... é difícil! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ah, é incrível! O que é que você está fazendo? Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Entendido! Você disse? Sim, se eles vão lá, eles vão lá. Sim, agora é o chance. Eles estão indo para cima! Cuidado! Você está me lembrado? Ei, você está me lembrado? Vamos lá! Eu não me lembro! Eu estou me lembrado. Ele está me lembrado. Eu estou me lembrado. Eu posso te dar um minuto? Para você, eu estou me lembrado. Eu estou me lembrado. E aí E aí E aí Matou, velho, cara! Que isso! E aí E aí E aí E aí Não! Você, você, eu! É lá! Você está morto! Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Que monopausos! Hum, hum... Eu te amo! Ele vai me derrubar! O cara do Togiu chegou! Ei, me derrubar! Eu acho que você pode passar. Sim. Então, você pode passar. Sim. Ah! Que... Ah... Ah! 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 Que... Ah! Ufff! Ok, vamos lá. É o caminho que eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entendi. Então... Eu sou um efeito. É um efeito. Tome. Por favor. Não tem que fazer. O... Ei, ei... O que é isso? Como é isso? Bem... Um pouco... Ok... Agora vamos lá. Ah... É um outro outro? Ok... Vamos passar... Ooooooooooooooooooo! Onde está ele? É um nezum! Não, não está. Vamos, vamos. Eu estou indo para a frente. Ei! Você também vem! Eu já encontrei! Vá! E aí Que O É 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 É?! Vocês, vocês, são desculpas! Vá! Vá! Vamos lá, vamos lá. Sim. O que é que você achou que você encontrou o Nezunho? É difícil, mas... Eu não posso fugir... O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! Sim! Isso é impossível! Você está morto! Chegou! Vamos lá agora! Sim! Vamos lá! Ei, para trás! NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ You better they watch they watch and kill you E They put on you Eu não estou contendo Não tem nada, então... Ei, você tem um pouco... O que é o que é que está acontecendo? Vamos lá, vamos lá. Não se esqueça de sair. Ei, não vá! Ei, não vá! Ei, não vá! Não vá, não vá! O que é isso? Eu vou ver o que faz isto que vai surgir. A espécie de dinheira! Gostei, meu amor! Nãoвойza, não é? Que estranho. Chega, voltarei aitar a semã. Mas não é muito bom, vocês não conseguem avisar? Neloluto. Vamos lá. É o 17º. O Shugentats está aqui. Vamos lá. Vamos procurar. Vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Eu consegui ver... Fiquei, cara. Ei, vamos lá. Vamos lá. Não é o que eu estou fazendo. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.